Eu tô tão animada que eu não tenho nem palavras pra começar esse vídeo Eu esperei muito por isso e eu acredito que vocês também esperaram E eu tô felicíssima porque hoje eu vou falar dela Da volta, da volta da 01, da frente mais zica da quebrada Dragona Oi, eu sou a Vivi Lima, comigo tá tudo bem Eu espero que com você também esteja tudo bem Antes de começar esse vídeo, bem rapidinho Vou pedir pra você, se você ainda não é inscrito Se inscreve agora no canal Aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação E me acompanha nas minhas redes sociais Que eu amo a Dragona Vocês já sabem porque desde o último vídeo que eu fiz dela Aconteceu muita coisa depois disso, muita coisa E eu fui acompanhando essa mudança dela Desde a saída dela do CDA Até ela ir lá pro hype E passar pelo complexo E ser frente E namora, termina, termina, namora E eu vou com o vulgo todo Mas pra mim o ápice foi Quando foi anunciado que algo iria acontecer Que ela iria mudar de alguma maneira Sair do complexo e ir pra algum outro lugar Que a gente já imaginava Eu assim, eu imaginava, mas eu não acreditava Não, é bom demais pra ser verdade E quando ela ressurgiu Reapareceu No Cidade Alta Gente Eu não sei nem explicar o que aconteceu comigo E quando ela chegou Ali, perto do aeroporto Que ela Que abriu a live E eu vi Dragona do cabelo verde No CDA Parada Eu pensei Vocês não sabem O prazer que é estar de volta Porque é isso que devia estar passando Na cabeça dela Pensei eu Eu acho que eu tô fazendo Um pouco da voz Da minha personagem Eu acho que eu tô Um pouco linda Inês Nesse vídeo Vamos voltar a ser Vivi Lima E assim que o dragão Pousou lá no CDA Que a dragona ressurgiu Ela ali Começou a reencontrar pessoas Conhecer pessoas novas E encontrou o vidente E a vidente Ela põe em cartas Ela é uma vidente É meio óbvio, né? Ou não? Sei que ela foi ler as cartas Para a dragona E elas tiveram uma longa conversa Muito reveladora E a vidente ressaltou A maneira que a dragona Trata as coisas Que ela é o quê? Ela é muito durona Mas o vidente falou uma coisa Que a gente já sabe Porque a dragona Ela é justa Mas ela teve que vestir Essa capa De uma mulher Dura, firme Porque primeiro de tudo Frente e mulher A gente já sabe como é São pouquíssimas E acho que ela foi Até a primeira, eu acho Então, pra ela ser Mais firme Dura E pra poder ser justa Foi Não foi Não é uma particularidade Da personalidade dela É uma necessidade Ela teve que ser assim E entre tantas coisas Que a vidente falou Uma coisa que ela falou Me pegou e eu fiz assim Hum Seria esse Um sinal Porque Acompanha comigo Todas as vezes Todas as vezes Que dragona Não seguiu a sua intuição O que aconteceu? Se deu mal Todas as vezes Que ela não foi Pelo que ela acredita Pelo que ela acha Deu ruim Deu errado E na vida A gente é assim As vezes a gente fala assim Hum Tô sentindo que não vai dar bom Mas aí eu vou continuar Pra ver o que vai dar Quero ver até onde vai Essa barbaridade A gente é assim também Não vamos julgar E a vidente disse Que a intuição Da dragona Era o braço direito dela Percebam E guardem Essa informação Aí ela foi Vivendo a vida dela Procurando lá Um lugar Pra se estabelecer Mas quando ela voltou No Morro dos Cinzas Que ali pra mim Vai ser sempre O Morro dos Cinzas Pra resgatar um dinheiro Que ela tinha enterrado lá Ela entrou assim Junto com a vidente E ela foi andando Subindo assim A favela Pra poder ir lá Onde ela tinha enterrado o dinheiro Aquilo foi Passando um negócio Um negócio Na minha cabeça Pensei que passava um filme De tudo que aconteceu lá Naquela favela Quando ela era à frente E me deu uma nostalgia Tão grande Tão grande Aí ela entrou Na facção dos Roxos Que era do cunhado dela E lá, né A gente gostou Da resenha Que ocorria na favela Ela já era 02 E tava indo lá Na humildade Um sapatinho Como dragona sabe Entrar e sair De um lugar, né E assim Foi conhecendo as pessoas E ficou um dia lá Que eu amei esse RP Que foi Ela tava com o Trelelé Com o Nescau O Nescau é um cara Aquele gado As meninas Aí manda a mensagem assim Ai, vamos sair Pra comer uns vinhos E tomar uns queijos Ele sempre manda Essa cantada Pra qualquer menina Que ele conheça Sempre a mesma E ele só sabendo Que tá lidando com a dragona Então ele já chegou Como? Ele já chegou assim Tipo Mais realista Vamos dizer Sem ser tanto gadeiro E dragona foi E tal Tava num Trelelé Tava começando um negócio Só que Vou falar uma coisa Homem Quando vai fazer as coisas Gente Eles não tem A sagacidade da mulher Ele não quer saber quem é Se quer fazer a coisa É fazer bem feito Né? Mas não Ele foi agradar quem? Sara Que é amiga De dragona Mas Sara Quando ficou sabendo Que era ele Foi e contou pra dragona A dragona sequestrou Nescau E aí ó Eu só bati palmas Sabe por quê? Porque ali Eu vi A antiga E boa Dragona Que eu sou dragona Tem que respeitar Mamacita É assim que eu vejo Aí pegou ele E falou Olha o negócio é o seguinte Eu já não gosto De me envolver com ninguém Mas tá comigo Tá comigo Tá gadando as outras Toco na cara E nesse momento Eu lembrei lá O que a Vidente falou No começo Que o braço direito De dragona Era o quê? A intuição Ela sentiu Ela intuiu Ela analisou Sentiu Intuiu Analisou Passou 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 É assim que dragona é Ai como eu amo E lembra que eu falei Pra vocês guardarem Essa informação Sobre a intuição E sobre o braço direito Ser o braço direito dela Quem que tem braço direito? Se não é a dona Se não é a 01 Se não é o que dragona É e sempre foi Por onde ela passou Tendo título Não A frente A dona de tudo Dragona já não estava Muito satisfeita Ali nos roxos Gostava do pessoal Mas tinha algumas coisas Que já não tava Não tava cabendo nela Entendeu? Ela precisava Gente Ela precisava E a gente também precisava A gente também queria A gente clamava A gente pedia Mentalmente Apedia Ela saiu pela porta da frente Ela reuniu seu pessoal Antigo E pessoas novas também Começando Pela sua Braço direito Kylie A Kylie é óbvio Que a Kylie Você tava né? Óbvio Que a Kylie é o que? Kylie é É com a Dragona ali Fechamento E a gente sabe disso E em menos de 3 horas Dragona já estava Com a sua galera Os Árticos Instalado em uma favela Agora se isso não é Ser a dona da bagaça toda Eu não sei mais o que é Aí foram Colocaram aquela mochila antiga Antes daquela personalizada Que tinha o dragão Que era cinza e preta Antes daquela Tinha uma que era verdinha Que tinha o dragãozinho Aí colocaram aquela mochila E eu Ai gente Que sensação gostosa E assim Renasceu os Árticos Árticos 2.0 E sabe O que eu gosto Assim Do jeito que a Dragona Leva as coisas A 01 que ela é Porque ela não tá preocupada Quando ela recruta Ela não tá preocupada Se a pessoa é boa de tiro Ela não tá preocupada Se a pessoa é boa de fuga Porque é isso que geralmente Acontece em favela Ela tá preocupada Se a pessoa é fechamento Ela tá preocupada Se a pessoa resenha Ela tá preocupada Se a pessoa vai fechar Com todo mundo da família E quer estar ali Porque é isso que a gente quer ver E isso ela sempre soube fazer Ela sempre soube Muito bem levar E ser generosa Com o RP do outro Isso que eu acho Incrível também Ela é Generosa Com o RP do outro Ela não busca Só o protagonismo Do RP Ela também Às vezes Se coloca no papel Do equadjuvante Para dar protagonismo Pra outra pessoa Porque isso também Rende pra ela E rende pra pessoa Eu acho isso maravilhoso São poucas pessoas São poucos personagens Que são direcionados assim E é isso Ah, e o beijo hoje Vai para Thay e Thaynara Vida e vidinha Beijo Quero mandar um beijo também Para Bruno Que faz a Margarete E pro Caio Que faz o Caio mesmo Beijo meus amigos Muito obrigada E até mais Tchau 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 Tchau